Hoje vou tirar o dia pra curtir É só pra cuidar de mim Esquecer todos os problemas Pego o violão, faço uma canção E canto a noite inteira pra você me ouvir Quando estou contigo é pleonasmo dizer Que sou mais feliz Me sinto alguém melhor Porque você desperta uma vontade de viver Que parece não ter fim E deixa eu aproveitar Quero te convidar Pra sair sem destino e sem hora pra voltar A vida é curta, vamos aproveitar Não sei muito bem o que o amanhã nos reserva Mas estou disposto e recebo de mente aberta O que a vida trouxer Eu vou agradecer Pois sei que tudo acontece só no tempo certo E quando a hora certa chegar A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar Só enquanto eu respirar Eu vou continuar Seguir em frente como sempre fiz E vou fazer meu som Não sei fazer outra coisa então Mantenho a missão Fico a vontade e não me deixo abalar Não canso de lutar Pois anjos me criaram e me ensinaram a caminhar Sem perder a fé Sem perder a fé que as coisas vão melhorar Não sei muito bem o que o amanhã nos reserva Mas estou disposto e recebo de mente aberta O que a vida trouxer O que a vida trouxer Eu vou agradecer Pois sei que tudo acontece só no tempo certo E quando a hora certa chegar A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar Não sei muito bem o que o amanhã nos reserva Mas estou disposto e recebo de mente aberta O que a vida trouxer Eu vou agradecer Pois sei que tudo acontece só no tempo certo E quando a hora certa chegar A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar Já que isso A gente volta a se encontrar É muito diferença A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar A gente volta ao meu corpo